Bom, Vitor Luiz, chegou o momento da sua estreia com a camisa do Londrina Esporte Clube. Feliz você conseguir o desempenho que você queria? Sem sombra de dúvidas. Estou muito feliz com a minha estreia e jogando fora de casa. Satisfeito de poder voltar para casa com um ponto. Claro, nosso objetivo é sempre a vitória, buscar os três pontos. Mas buscar um ponto fora de casa não é nada mal. Então acho que a equipe tem que voltar satisfeita para casa sim. No segundo tempo a gente voltou melhor. Tivemos até a oportunidade de fazer o gol da virada. Fiquei muito feliz com o meu desempenho no jogo. Agora é pegar firme e pensar no Guarani. Bom, Vitor, o que você pôde ver principalmente do banco no primeiro tempo? No segundo foi uma partida em que o CRB se mostrou um adversário bastante duro, mas o Londrina soube sofrer no momento certo e depois sair para o jogo. O que você avaliou dessa partida? No meu ponto de vista, a gente começou bem. Fizemos o primeiro gol. E depois o time do CRB, claro, dentro de casa, com o apoio da torcida, veio para cima. Infelizmente sofremos o gol do empate. Achei que o time sentiu um pouco. Foi onde teve a crescência do time do CRB. E como eu disse, no segundo tempo conseguimos voltar melhor. Tivemos a oportunidade de fazer os 2x1, mas infelizmente não deu. E voltamos com o Pátio. Com relação à equipe, Vitor, desde o período que... Desde quando você chegou ao Londrina até agora, o que você percebeu? O Londrina tem tido um encaixe melhor, uma evolução desde então? O que você fala sobre isso? Principalmente pensando em sequência de CRB. Sem sombra de dúvida. É nítido que o time vem com uma crescência. Vem se ajeitando, vem se encaixando em cada jogo que passa. A gente está ouvindo muito, acreditando muito no trabalho do professor Sérgio. No dia a dia, ele vem conversando muito com a gente, passando os trabalhos. Onde ele vê que a gente está precisando melhorar. E a gente está acreditando, está seguindo o que ele está falando. E só sem sombra de dúvida que o time está crescendo. Está melhorando. E isso não vai parar. Vai melhorar a cada dia que passa. E a gente vai superar tudo que tem que superar. Vamos para cima. E vai dar certo. Vitor, você analisa que o Londrina tem um elenco qualificado. Até porque tinha o Fernando Júnior que tem feito boas partidas também. Entre você, o nível ficou alto. O que você avalia? O elenco do Londrina está para que ele precisa ter uma boa... Arrancar uma boa sequência de CRB? Com certeza. O elenco do Londrina é muito bem qualificado. Onde temos muitas boas opções. Qualquer jogador que sair, qualquer jogador que entrar, vai manter o nível. Vai até melhorar. Porque com a instrução do treinador, entrando descansado no jogo. Então, o time do Londrina é muito bem qualificado. E tem vários jogadores bons. Bom, agora é um grande jogo, não é, em casa, no Estádio do Café. O Londrina enfrenta o Guarani na sexta-feira. É um jogo importante para uma vitória em casa e principalmente com presença de público? Com certeza. A gente espera o apoio da torcida. Como eu disse, é muito importante buscar ponto fora de casa. E é essencial buscar dentro de casa. Então, a gente vai com tudo, com o Guarani, focado nos três pontos. E com fé em Deus vai dar tudo certo. Obrigado.